Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, primeira notícia calma do dia, invasão da embaixada da Venezuela no Brasil, os caras tem um esquema aqui no Brasil, eu acho que na América Latina ou é no mundo inteiro, eu acho que tá acontecendo é no mundo inteiro isso daí, de causar uma série de incêndios ao mesmo tempo e deixar as vítimas presas na fumaça sem ter como reagir cara, eu acho que essa é a ideia dos caras, estabelecer o caos pra conseguir chegar na ordem, a ordem deles, porque a gente fica aqui como vítima, sem saber o que tá acontecendo, sem saber sobre qual incêndio é mais ameaçador, é difícil cara, bom essa questão de embaixadas é uma coisa bem interessante né cara, tem aquela fachada simbólica de que é um território estrangeiro em nosso próprio país, ou seja, eles tem autonomia de ação dentro da embaixada né, como se fosse parte de um país estrangeiro aqui dentro, eles podem fazer o que quiser de acordo com suas leis, suas culturas, só que não é bem assim como a gente imagina tá, tem algumas regras a seguir né, tem alguns critérios a serem observados, como por exemplo né, a partir do portão de entrada de uma embaixada, dependendo de um acordo né, a segurança interna é da própria nação responsável pela embaixada, só que a parte externa é de responsabilidade do país anfitrião, no caso da embaixada da Venezuela, a segurança externa deve ser feita pelo Brasil, pelas forças de segurança do Brasil, internamente né, o que acontece lá dentro é problema da Venezuela, só que quando você vê um grupo né, de fora, de parte externa invadir dentro né, da embaixada né, e criando um caos adentro, não se sabe direito o que tá acontecendo lá, é uma situação grave cara, é grave porque a gente tá, às vésperas né, ou hoje acontece o tal do encontro dos BRICS aqui no Brasil né, que reúne países de um bloco alternativo ao imperialismo norte-americano, do qual o Brasil fazia parte até um tempo atrás, né, o Brasil tá sendo excluído né, desse processo aí do BRICS, mas cara, é interessante observar que aconteceu no mesmo dia do BRICS aqui no Brasil, tem alguns pontos que eu acho que vão estar em pauta do BRICS, mesmo que extra oficialmente, que é o caso do golpe dentro da Bolívia né, e eu acho que o Putin representando a Rússia vai chamar atenção, ou deveria chamar a atenção do Bolsonaro né, que rapidamente após o golpe na Bolívia, reconheceu os golpistas como um governo legítimo, justamente pra dar legitimidade ao golpe né, a mesma ação dos Estados Unidos, e a mesma questão da omissão da OEA no caso, e parece que o Putin e a Rússia não gostaram muito né, porque eles também tinham interesses dentro da Bolívia né, a respeito de acordos com o ex-presidente Evo Morales, com a questão dos recursos naturais que todo mundo tá de olho na Bolívia né, inclusive olha só, o comentário dos russos a respeito do golpe, se liga, esperamos que esta abordagem responsável seja demonstrada por todos os membros da comunidade internacional, aqui ele tá falando da OEA, que é liderada pelos Estados Unidos né, e também pelos vizinhos latino-americanos da Bolívia, recadinho pro Brasil, pelos países extra-regionais influentes, no caso dos Estados Unidos, e pelas organizações internacionais, novamente ele tá falando ali da OEA e talvez até da ONU né, dependendo de como se tornar né, o conflito interno da Bolívia né, devido ao caos, a guerra civil né, pode ser necessária uma intervenção né, extra né, internacional ali dentro pra apaziguar, pra reestabelecer a ordem, mas não tem como você reestabelecer a ordem diante de um golpe cara, o que você pode fazer diante de um golpe, desse tipo, um golpe de Estado, é rechaçar isso, é rejeitar, por exemplo colocar, no caso a Bolívia, sobre, sei lá, uma intervenção internacional, como eles fazem com outros países inimigos, né, dos interesses deles né, eles criam lá, aqueles embargos econômicos, pra paralisar a economia do país, e paralisar o governo, golpista, é, mas não é ideia aqui falar da Bolívia, apesar de que o assunto tá em pauta né, mas você percebeu que a Rússia não tá muito satisfeita com o golpe na Bolívia né, ela falou diretamente sobre os vizinhos, regionais e os extra-regionais, tá falando do Brasil, tá falando dos Estados Unidos, e quando ela fala de organizações internacionais, tá falando da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que nos bastidores é liderada pelos Estados Unidos, então não tem uma certa autonomia, não é um conjunto, é uma ordem que inclui todos os países né, com autonomia de ação, pra se auto ajudarem, pra se auto protegerem, não tem nada a ver com isso, né, é a doutrina Monroe sendo aplicada oficialmente através da OEA, a OEA foi a primeira que levantou, né, as denúncias de fraude nas eleições da Bolívia, só que não apresentou provas até agora, na verdade a única prova que eu vi a respeito das eleições, foi um instituto de pesquisa norte-americano, portanto tem validade pra muita gente que paga pau pros gringos aí, que não identificaram fatos que comprovem as tais fraudes das eleições, que beneficiaram o Evo Morales, portanto não tem, né, sentido, né, a justificativa do voto de Estado, ele é baseado nisso, uma fraude nas eleições, que o Evo Morales era um presidente legítimo, então, né, as forças armadas derrubaram o Evo Morales, forçaram a sua destituição. No caso da embaixada da Venezuela, é curioso, né, cara, porque você não pode simplesmente deixar isso acontecer, que é o que o Brasil está fazendo. Olha só que a situação sustenta, de apoio do Brasil, a invasão da embaixada, né, hoje, devido ao encontro dos BRICS, justamente o Brasil meio que limitou, restringiu o acesso, né, em alguns locais ali de Brasília, onde se encontra a embaixada da Venezuela e a embaixada da maioria dos países, né, que estão aqui no Brasil, e eles restringiram o acesso local. O problema é que a embaixada fica no local de acesso restrito, nesse momento, e, mesmo assim, os invasores tiveram liberdade pra agir. Os invasores, né, estão em nome de Guaidó. É estranho, né, ter, por exemplo, venezuelanos, né, ativistas de Guaidó aqui dentro do Brasil, agindo livremente em cumplicidade com o governo brasileiro. Porque a situação ficou esquisita lá, porque os caras invadiram, né, em nome do Guaidó, o presidente fantoche golpista, que não preside porra nenhuma na Venezuela, né, mas tem o reconhecimento de algumas nações golpistas, como é o caso do Brasil, né, e não dá pra você entender como que os caras fizeram isso sem ninguém perceber se o acesso era restrito. O problema é que os funcionários da embaixada da Venezuela aqui no Brasil pediram apoio, né, de militantes e simpatizantes do governo Maduro pra reagir essa invasão da embaixada. Só que agora as forças policiais brasileiras, que estão mantendo o local, né, sob a lei de segurança nacional em restrição de acesso, não deixam que outros funcionários simpatizantes do governo Maduro vão até a embaixada da Venezuela resolver o que tá acontecendo. Sabe, é um negócio muito esquisito, cara. É estranho, né, e suspeito, mas pra mim eu acho que é mais ameaçador, porque seria uma espécie de declaração de guerra. Porque outros países que talvez não estivessem alinhados, não estão alinhados aos interesses imperialistas norte-americanos que comandam o Brasil, né, e os golpistas de direita na América Latina, de repente vão achar estranho. Quer dizer que qualquer embaixada de um país não parceiro dos Estados Unidos pode ser invadido? É o que vai entender China, Rússia, ou qualquer outra nação que não seja alinhada aos comandos dos Estados Unidos. É isso que tá acontecendo. A situação grave é essa. Não adianta falar, ah, são os próprios venezuelanos tretando entre eles, né, o pessoal do Guaidó, que é o presidente legítimo e ilegítimo, né, brigando com Maduro, né, o pessoal abriu o portão pra eles entrarem. Tem várias acusações fake news, muita mentira pra distorcer o que aconteceu ali. O que acontece é que a embaixada pertence ao governo da Venezuela, correto? Ah, mas é o Guaidó que manda. Não, não é o Guaidó. Ele se autoproclamou. Seria como eu dizer que estou me autoproclamando presidente da porra toda aqui no Brasil porque o Bolsonaro é um miliciano ilegítimo. É que houve fraude nas eleições, com muita fake news, com base e manipulação do resultado das eleições. Então o Bolsonaro é ilegítimo. E como todo o Congresso é ilegítimo, como o Judiciário é ilegítimo aqui no Brasil, eu me autoproclamo presidente dessa porra toda aqui. O que o Zé de Abreu fez na época lá brincando? Não é assim, cara. Tem regras. Tem Constituição. Todo país tem. E o Brasil não pode permitir a invasão de uma embaixada simplesmente porque, sei lá, não concordo com vocês. Não existe isso, cara. Além da imagem do Brasil ser ferida internacionalmente, mais esse vexame, mais essa vergonha, é uma situação mais delicada até. Isso já foi motivo para guerras. Então não é uma situação simples. Deixa isso para lá antes que se resolvam. E você vê as forças de segurança que permitiram a invasão, agora estão impedindo que a invasão cesse. Já que eles não querem agir lá dentro, não deixam que os funcionários da embaixada ou os simpatizantes do governo Maduro entrem para resolver. Então quer dizer, está patrocinando a invasão da embaixada. E é engraçado você perceber como que age a OEA sob o comando dos Estados Unidos. A mesma OEA que foi omissa e praticamente cúmplice do golpe que está acontecendo na Bolívia hoje, ela tentou, através dos seus membros, invocar um pacto para invadir a Venezuela. Eles já tinham criado o Grupo de Lima para tratar da invasão. Não deu muito certo porque não tem aquele amparo legal para invadir outro país. sendo uma declaração de guerra, mesmo com as justificativas que é para manter a ordem, para salvar o povo. Tudo mentira. Eles queriam invadir a Venezuela, a manda dos Estados Unidos, que não tem coragem de meter o pé lá com os russos e os chineses lá dentro. Então eles queriam mandar os seus capachos, seus capangas. Aí o problema é que tem umas crises internas nessas nações que não está permitindo a estabilidade suficiente para convocar uma guerra contra a Venezuela. se eles já estão tendo uma guerra interna contra o seu próprio povo. Então não dá certo, não é fácil. Mas o Brasil estava louco para invadir a Venezuela, para meter uma guerra lá. Não meteu a guerra porque os russos chegaram e o Bolsonaro deu aquela pipocada monstro, aquele vexame internacional que a gente já viu lá uns meses atrás. De manhã falou que em vez de tarde pediu desculpa. Por parte das Forças Armadas Brasileiras, qualquer interesse e se embrenhar numa intervenção. Não existe. Nós vamos, iremos, as últimas consequências na questão voltada para a legalidade, de acordo com os postos de inconstitucionais, via Itamaraty. E o Trump falou lá na reservada, eu posso falar porque ele falou também na aberta depois, que todas as possibilidades para resolver o problema da Venezuela estão na mesa. Agora você pode ver, aeronaves da Rússia pousando lá. A gente não pode entrar num problema desse. Mas a OEA tentou, pelo menos os países membros da OEA tentaram invocar até um pacto. Existe um tratado, eu acho que a sigla é TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Olha só, e esse tratado trata de os países membros que seriam aqui da América Latina, eu acho que da América inteira, porque os Estados Unidos também pertence a esse tratado aí, de um pacto de intervenção caso uma nação estrangeira invadisse um país da América. É um tratado bem forte, bem amplo. Se algum país estrangeiro mexer com um país aqui da América, todo mundo vai em cima para ajudar. Seria legal, né? Só que quando teve a Guerra das Malfinas, a OEA não se envolveu, porque os Estados Unidos não quis. E esse tratado não valeu. A Argentina se ferrou sozinha, junto lá contra os ingleses, porque os Estados Unidos estavam do lado dos ingleses. Então esse tratado não serve para porra nenhuma. É só o interesse americano. Porque era para toda a América Latina, toda a América, inclusive os Estados Unidos, fecharem junto com a Argentina, na época da Guerra das Malvinas. Todo mundo contra os ingleses. E aí todo mundo deixou a Argentina falando na época. Então esse tratado não vale para porra nenhuma. Mas o Brasil, Colômbia e os Estados Unidos estão querendo invocar esse tal tratado para justificar uma invasão da Venezuela. Porque eles precisam de amparo legal para não criar uma atrita internacional, por exemplo, com Rússia e China. Percebe a sacanagem envolvida em todo o processo? A OEA nada mais é que um escritório dos Estados Unidos. Seria a CIA oficial dos Estados Unidos. Mais ou menos isso. É que a CIA tem outras linhas de ações aí mais obscuras. Então vamos acompanhar o desenrolar dessa história da invasão da embaixada. Vamos acompanhar como o Bolsonaro vai reagir diante do Putin. Mas eu confesso para vocês que eu queria muito ver o Bolsonaro, o capitão do exército, o machão, chegar na reunião dos BRICS, meter o pé no peito, meter pelo menos a mão no peito do Putin e falar aí, quem manda na Bolívia aqui é nós. Não se mete aqui não. Aqui é eu e meu parceiro Trump e já era para vocês aqui, mano. E é o seguinte, estou fora dessa porra desse BRICS aí também. E se vocês vierem aqui de novo, nós vamos invocar a OEA e invadir a porra da Europa inteira, invadir a Rússia, invadir a China, não gosta de comunista, odeia ditadura de esquerda, né? Assim são os inimigos agora. Eu queria ver o capitão fazer isso. Eu queria ver se ele é macho mesmo. Fazer discursinho aí no meio dos bolsominhos é fácil. Deve ficar na rede social teclando lá e falando merda. Pô, isso aí é simples. Quer dizer, na reunião oficial falar isso na cara do Putin, do Xi Jinping, é um bundão, cara. Eu duvido, mano. Valeu. Mas eu queria ver só para ver a treta depois. Valeu. Calma, galera. Eu voltei aqui rapidinho porque eu tinha encerrado já a gravação, já estava indicando o vídeo e aí eu vi mais uma notícia que para mim é uma bomba. Pelo menos eu acho que merece um alerta e um destaque melhor. Eu não noticiei aqui no meu vídeo que o Brasil apoiava oficialmente a invasão da embaixada da Venezuela. Ele só estava dando meio que uma de cúmplice, dando uma ajudinha, cercando o prédio, não deixando ninguém retirar os invasores. Até então não tem o envolvimento oficial do Brasil na invasão da embaixada. O problema é que agora foi noticiado que um diplomata brasileiro representando o ministro de relações exteriores e a diplomacia brasileira está dentro da embaixada apoiando os invasores. O governo brasileiro tem um representante oficial dentro de uma invasão de uma embaixada estrangeira aqui, cara. Isso é ato de guerra. Isso é absurdo. Alguém tem que resolver esse problema aí. Alguém tem que fazer alguma coisa. É declaração de guerra oficial. Você tem noção da gravidade dessa ação? O governo brasileiro oficialmente compactuando com a invasão de uma embaixada, inclusive ativamente enviando diplomatas para dentro da invasão, para participar do movimento? Eu não quis declarar para vocês que tinha o envolvimento de milicianos, envolvimento de bolsonaristas, a extrema direita brasileira, porque as informações são desencontradas. Agora é oficial. O diplomata brasileiro, o representante do Itamaraty, está dentro da invasão, junto com os invasores. É maravilhoso ser brasileiro, né, cara, desse momento? Caramba! Que coisa maluca, mano! Valeu! Que coisa maluca!